E aí clã, showdown aqui de novo, hoje a gente tá voltando aí com Blasphemous, a gente tá jogando a DLC Steer of Dawn, DLC gratuita pra PC e consoles também, dentro de Switch, Playstation 4, Xbox E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as penitências, a gente meio que não abordou elas né, a gente pulou elas com receio, isso foi uma bobagem e hoje a gente vai explicar qual que é a melhor pra pior pra começar Tudo bem, aqui a gente já está no comecinho, a gente está usando a textura aí esmola por esquecimento, é uma skin da DLC quando você doa aí acredito que por volta de 100 mil lágrimas para a igreja Como dízimo né, e a gente tá indo lá para o pilar O que é tão importante Tá aqui o pilar, onde a gente vai escolher as nossas penitências A nossa gameplay a gente fez sem penitência achando que estaria evitando o pior, e na verdade não Bom, pra mim o sem penitência é a terceira mais difícil de ser feita A ordem melhor, se você quiser fazer todas as penitências, a ordem que eu prefiro é O coração sangrento, a verdadeira culpa, a ia sem penitência e finalmente por último a fé inabalável Que é terrível Muito bem, eu vou mostrar um pouquinho de cada um Primeiro a gente vai mostrar aí o coração sangrento como funciona Muito bem, a gente está com o coração sangrento Essa textura que você ganha, a skin que você ganha quando zera o jogo Ela é uma skin bem bonita Vocês podem ver o efeito ali, ele transforma o nosso HP em bolinhas Quando a gente toma dano, se você usar o frasco de... acho que é ferro, não é Se você usar o frasco de bide, ele vai recuperando aos poucos Tipo, você recupera uma bolinha, mas se você não tomar dano ele vai recuperando até dar tudo Até conseguir tudo Então, isso aqui quanto mais bolinhas você conseguir Que é visitar aquelas donas com as espadas fincadas no tronco Melhor A vantagem é que você pode apanhar muito mais dos chefes Vai muito mais Porque normalmente você morre com um, com dois a três pancadas E aqui você precisa de sete para conseguir te deitar Outra coisa interessante é que quando você termina você consegue o relicário do coração angustiado Que dá o efeito dessa penitência em qualquer outra penitência que você estiver usando Que é a recuperação gradual da vida enquanto você não toma dano É bem vantajoso Mas a dificuldade dessa penitência é que sempre que você volta para a área anterior Os inimigos voltam E como vocês podem ver a quantidade de lágrimas que a gente tem É no Army porque toda hora você tem que derrotar os inimigos Dá uma olhadinha nesse pep aqui só para... Para ver qual é que é Vocês podem ver que o dano é baixo Mas você pode ir tomando bastante pancada Deixa eu tomar uma pancada aqui ó E aí a gente usa o frasco E aí ele resolve um na hora E você tá vendo que o negócio vai enchendo ali Enquanto você não tomar dano é só alegria Vamos tentar preencher tudo Que a gente perdeu Tranquilão né Por isso que eu acho essa penitência mais fácil de fazer Bem mais fácil Tem muito mais chance Tomar mais um suquinho Só que a hora que você toma dano Ele para de recuperar a vida né Então tem que ter muito cuidado Para aproveitar essa penitência da melhor forma Toma E aí enquanto carrega o próximo chefe O negócio vai carregando Bem bom hein Vamos para a próxima penitência Muito bem, estamos na fé inabalável E isso aqui Como funciona? A gente não consegue mais Recarregar a nossa vida Os frascos eles recarregam O fervor Então O jeito de jogar isso aqui É abusando aí Do fervor Uma das orações que eu uso Que é muito fácil de jogar com ela É o tiento para as melenas espinhosas Isso aqui é muito bom Vocês vão ver como é que é Como a gente não pode recuperar a vida O ideal é Usar esse tiento Porque aí sempre a gente toma dano Enquanto rodar ali A gente pode ficar A gente está coberto Fica muito fácil Muito rápido O dano Que você dá Com essa Penitência é muito alto Então Perto dos outros O dano daqui é excelente Eu acho que é isso Assim Você tem que se acostumar A tentar tomar o mínimo de dano E abusar das orações O tiento Para segurar um Sei lá Um chefe Que é difícil de desviar E o saída dolorosa Para dar o lifesteal Também é bom Algo que se obtém Assim que conclui Essa penitência Você obtém Essa skin Que é bastante interessante E também você obtém Um novo item Uma nova conta de rosário Que te proporciona A vantagem Ou o efeito Dessa penitência Então quando você for jogar Outra penitência Você pode alterar Usando essas contas de rosário Estava tendo um bug Sobre a conta de rosário Desaparecer Assim que zer o jogo Mas não se preocupem Eu acredito Que isso não vai acontecer Mas Para pc Já foi arrumado Para videogame Eu acho que estamos Para arrumar Bom Acho que é isso Para esse aqui É Só isso Eu acho Achei fácil Zerar o jogo Com essa Como o dano é alto Você derrete Chefes Muito mais rápido É bom lembrar Que os itens São preservados Muito bem Essa penitência Da fé Inabalável A gente está com a skin Que ganha Quando termina o jogo Com ela Nós também temos O amuleto Que não é amuleto É oração Mas é difícil A gente aprender as coisas A gente tem uma certa O dano A gente ganha o relicário Do coração fervoroso O que ele faz? Regeneração automática Do fervor Então se você for fazer Dá para fazer o combo Você faz a regeneração automática Do fervor Com a regeneração automática Da Da vitalidade E ainda Pode colocar os frascos De bile Como frascos de fervor Então Dá para fazer um estrago Depois que você junta os três Só que eu não sei Até onde É possível fazer O estrago Bom O que que isso aqui faz? O que que esse cara faz? Ele regenera o fervor É só isso Seu personagem é extremamente fraco O dano que ele dá É extremamente baixo Então você tem que Abusar mesmo Das orações Você tem que ficar Alternando elas Para conseguir Zerar isso aqui Eu achei o mais difícil De todos Porque ele O personagem é muito fraco mesmo A oração que a gente abusou Foi o Tiento E a Saeta Vou mostrar aqui Desenhação Contra o último chefe Vocês tem uma noção Tão pouco de dano Que ele dá Por cento Por cento Vamos lá Olha Tanto que a gente já bateu nele E a gente vai usar Aquela que protege A gente Ao tanto que a gente bate O cara E não seca o HT Mas como O fervor está sempre carregando Pode usar Sem parar as orações Já dá para usar O fervor novamente Dá para atravessar ele Dá para fazer tudo Mas olha isso A quantidade De tempo que demora Para derrotar ele Provavelmente a gente Vai tomar um desacerto Com toda certeza A gente não vai conseguir passar Só para você sentir o drama O quão difícil Foi zerar nesse modo Tanto que demora A gente aproveitou Que deu uma brigadinha Dele indizível Mas demora demais Vocês tem uma noção Essa segunda parte Para derrotar Leva por volta De 10 minutos Assim No nosso ritmo Eu tento ter que correr O máximo possível Mas 10 minutos Sem tomar dano É brabo É brabo Eu não vou fazer E chega disso aí Ainda bem que a gente fez Está aí As três Penitências Como se joga Com as três As texturas E os itens Que você ganha E agora a gente vai tentar Resolver aí Uma dúvida Que se tem Postaram aí pra gente Um amigo postou A respeito de uma porta Com pedras Se é necessário Se ela se abre Quando você tem Todos os itens De penitência Vamos fazer o teste A gente já fechou Zerou o jogo Quatro vezes Com as quatro penitências Agora vamos equipar As três Os três bagulhinhos Vamos teleportar Lá pro começo do jogo Onde teria que ter A porta Eu acho Que seja Eu acho É disso Que ele estava falando Chegamos em pedra A impressão que dá É que tem Alguma coisa Dá uma olhadinha Aqui Não Vamos tentar Outro lugar Tem vários lugares Diferentes Que talvez Possa ter um acesso Trabalha pra gente Não Realmente Essa porta Não se abriu Talvez Seja necessário Abrir ela Deste lado Tem que fazer Uma missão Uma missão Terrível Mas Não abre por esse lado Então não deve ter Nada do outro Geralmente Não tem nada Do outro lado Onde mais Poderia ter Uma entrada Pra cá Assim A gente não conseguiu Descobrir Se abre mais alguma coisa Não encontramos nada Só talvez Só aquele caminho Mas Esse caminho Aqui O que ele Demonstra pra gente É que ele é apenas Um acesso Talvez Se você estiver Fazendo jogo Pela primeira vez E não no new game Onde tem as Penitências Você poderia ter acesso A essa área De todo jeito Tem como ter acesso Caindo Caindo Nesta parte Aqui Bom Também completo Mas é isso Pode confiar A não ser Que não seja isso Por favor Deixe nos comentários Daí Mais ou menos A dificuldade Pra cada Penitência As relíquias Opa Perdão As orações As contas De rosário Novas Uma pra cada Penitência Que você conclui o jogo Também tem Essas novas Que você encontra Ao longo Da DLC Na nossa Gameplay A gente Obteve E também As texturas A gente mostrou Tudo que pode ser Conseguido Nessa DLC Eu só não mostramos Em funcionamento A gente só não mostrou Isso aqui Martinado Do guardião Sem nome O tamanho Do negócio Olha lá Parece essa Assombração E ela E ela Contribui Pra gente Vamos enfrentar Qualquer inimigo Só pra ver O estrago Que ela faz Chegou aqui PP Aqui a gente Tem Momento Perfeito De se usar Esse negócio Aqui o menininho Cheguei a assombração Me ajuda Bem legal Essa oração Então acho que é isso Vocês gostaram Do nosso vídeo Foi difícil produzir A gente teve que zerar O jogo Muitas vezes E Foi muito difícil Foi muito difícil Mas se gostou Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta Da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Até o próximo vídeo